Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante pra série continuar, beleza? O episódio de ontem o YouTube bugou, velho, então vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal, galera. E, mano, se vocês querem um episódio de meia hora, velho, deixem muitos likes aí embaixo, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, não, já acordei, tá, hoje eu não preciso treinar com o tio Sasuke, hoje tá mais tranquilo o dia, eu não sei o que ele foi fazer, ele falou que tinha alguma missão pra fazer. Tá, mas tudo bem, deixa eu ver se meu pai melhorou. Tá, nas coisas do Hokkaio aqui em casa, pelo menos ele não tá. Será que ele já levantou? Será que ele já conseguiu acordar? Ai, meu pai já tá dormindo. Ai, ele deve tá muito cansado ainda daquele, aquela maldição que pegou ele ontem. Tá, eu vou deixar ele descansar, não vou ficar aqui falando com ele não, né, mas espero que você melhore, pai. Que quando você melhorar eu vou parar de ser esse filho ruim que eu sou pra você. Mas tudo bem, tá, eu tenho que ir lá falar, tenho que ir lá falar com a minha mãe, será que ela tá na cozinha? Não, também não tá, meu Deus, não tem ninguém nessa casa, meu Deus do céu. Oi, Tia Hanabi. Não vai falar nada não comigo, não. Que isso aqui, Boruto? Ai. Que raiva, eu sabia que você ia fazer isso comigo uma hora ou outra, eu não acredito que eu acreditei em você, eu não sei nem por que eu tô namorando com você. Fazer o quê? O que eu tô fazendo? Você tá me traindo aí, ó, Boruto, eu tô muito puta, eu vou estourar você, Boruto. Não, mas eu não... Vamos lá fora de conversar, que meu pai... Não, a gente não vai conversar, acabou tudo, Boruto, tchau. Eu já volto, Hanabi. Charada, vem aqui. Que foi, Boruto? Deixa eu te falar um negócio, que meu pai tá dormindo... O quê, o quê? O meu pai tá dormindo lá em cima, porque... Eu não quero saber se ele tá dormindo ou não, eu vi, eu vi tudo. Viu o quê? Você não viu nada. Você tava falando com ela. Para de quebrar a vila. Ah, Boruto. Charada, calma, posso te explicar? Posso te explicar ou você vai ficar brava ainda? Explica logo. Ai, meu Deus do céu, você não viu nada. Ah, não, imagina, sossega. Ah, tava acontecendo coisa pior, até. Para de me bater. Eu tô brava. Por que brava? Não aconteceu nada. Você tava falando com aquela menina. Você nem sabe quem é aquela menina. Acho que eu sei, é uma menina, isso que importa. Não, só porque ela é aquela menina do colégio lá, aquela cabelo roxo, que é mó bonitinha. Boruto! Ai, eu tô brincando. Você quer saber quem é essa menina? Quem? Ela é minha tia. Sua tia? Ei, ela é irmã da minha mãe. Ah, tá. E você ficou toda brava. Agora eu também tô brava com você, tchau. Não, Boruto, volta aqui. Eu tava... Desculpa, achei que eu tava me traindo. Não, eu não ia fazer isso. Um ninja não faz isso. Desculpa. Não, agora eu vou embora também. Não, volta aqui. Não, você me bateu. Volta aqui. Não, eu quero ouvir desculpa de você. Desculpa. Desculpa não, desculpa. 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 É difícil por um motivo de desculpa, né? Tá, você ficou mais calmo agora? Fiquei. Nossa, eu não sei por que. Por que você achou que eu tava te traindo? Porque ela é uma menina? Ah, eu não posso conversar com nenhuma menina agora. Ai, calma. Calma que você te deu de perto de mim. Calma, calma, calma. Não. Nenhuma? Mas eu tenho um monte de amiga. Amigo. Ai, tá, mas... Você vai ter que fazer uma coisa pra mim, pra mim te desculpar. O quê? Será que eu te desculpe mesmo, né? Quero. Você vai ter que lutar comigo. Não, eu não vou lutar com você, Boruto. Eu já falei. Tá bom, então eu não vou te desculpar. Não, volta aqui. Não. Vai, lutar. Eu tô menos isso. Não, você vai ter que lutar comigo. Mas eu não quero lutar com você, Boruto. Vai. Ai, eu vou me jogar daquele precipício. Não, você não vai morrer, você é uma ninja. Ai, verdade. Cadê? Vamos lutar, vai, por favor, por favor, por favor. Eu vou me jogar daqui, Boruto. Então vai. Ai, 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 que água gelada, Boruto. E agora, pra mim sair daqui. Ah, só ele na escadinha. Vamos, vamos lutar. Vai, charada. Ai, tá bom, Boruto. Você vai, você vai aceitar? Ai, eu vou. Mas eu não vou lutar sério. Ah, não, não. Você tem que lutar sério. Por que não? Porque não quero. Ah, tá. Mas você vai dar o seu melhor, então. Não sei. Tá, vamos lá fora, então. Ai, que legal. Vamos lá, que charada. Ai, eu não acredito nisso. Ai, vai ser muito legal isso. Eu sou o primeiro aluno da sala e ela é o segundo. Ó. O que que você virou com tudo? Foi nada. Tá, então vamos lutar, então. Você vai, usa o seu sharingan, viu? Ai, Boruto. O que foi? É só um sharingan. Eu não vou usar nada do que eu aprendi enquanto você tava fora. Mas você não aprendeu nada? Você não sabe, eu aprendi sim. O que que você aprendeu? Deixa eu ver. Ainda não é a hora pra te mostrar. Um dia você, o pai, não deixou te mostrar. Um dia eu vou poder te mostrar. Ai, fala logo. Não, vamos lutar logo. Ai, tá bom, então. Tá, mas dá o seu melhor, tá bom? Ai, tá bom, mas eu não vou lutar sério. Eu já vou falar aqui que eu não vou usar quase nada contra você. Ai, meu Deus do céu, tá bom. Então vai, charada, mas luta sério, viu? Ai, Boruto. Ah, você já começou, né? Ai, típica de uma otirra, né? Haha. Ai, você sabe os mesmos lutos que eu. Ai, que droga. Lógico que eu sei, Boruto. Ai, toma, toma. Boa, beleza. Eu não vou dar minha espada contra você, porque minha espada é muito forte. Eu sou forte, Boruto. Você não é forte, não. Lógico que eu sou. Oh, você é muito bom em estar aí junto. Ai, charada, você já foi melhor, viu? Vai, vem, vem, vem. Vem pra cá, quero ver você me acompanhar. Quero ver você me acompanhar. Você sabe que eu consigo te acompanhar, né? Você não vai conseguir me acompanhar. Acho que eu vou. Ai, Boruto, assim não vale. Por que você tá dando risada? Você é fraquinho. Você tá falando que eu tô fraquinho? Aham. Você tá falando que... Boruto, não... Nossa, o que é isso aqui no chão? Nossa, você tá me irritando, charada. Eu vou ter que utilizar um negócio que eu não queria usar contra você. Ah, pode utilizar. Tem certeza? Uhum. Tá bom, então. Eu não sei onde eu tô, eu não sei onde eu tô. Eu vou utilizar. Ai, ela me viu. Boruto. Eu esqueço que ela tem... Não, Boruto. Eu não acredito que você é tão baixa assim. Quero ver você ganhar de mim agora. Quero ver você ganhar de mim agora. Vem, vem. Ai, Boruto. Você tá me irritando? Você tá dando essa risadinha? Você me pega, Boruto. Ai, eu vou te pegar. Calma, 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 calma. Ai, ela tá me irritando muito com esse jeito dela. Por que você tá dando risada? Porque você é fraco. O que você tá falando? Nada. O que você tá falando? Não falei nada. Que eu sou o quê? Eu não falei nada. Ai, você tá me irritando, charada. Você tá me irritando muito. Tá, tá. Ah, viu, viu? Você ficou mijoando. Ficou mijoando. Olha lá, perdeu a luz. Cadê você? Ah, cadê você? Você não vai estar muito longe. Cadê você, charada? Aqui, ó. Ah, viu? Perdeu. Ficou mijoando. Perdeu a luta. Ai, para, Boruto. Eu nem achei tudo que eu tinha. Ainda tenho essa aqui, ó. Ah, você acertou também. Mas você perdeu a luta. Eu sabia que eu era o primeiro da sala. Ai, Boruto, desaparece. Eu nem usei tudo que eu tinha contra você. Ah, não. Eu usei. Ah, mas eu não. Ah. Posso te derrotar muito fácil. Ah, o que que você tem? Você vai ter o quê aí? Um... O que que você tem aí? Mostra. Eu não vou te mostrar agora, Boruto. Você vai ficar na curiosidade. Ah, você é muito chata. Mas tá, pelo menos eu te derrotei. Tá. Ai, para de falar disso, Boruto. Ah, eu te derrotei. Ficou mijoando. Eu te derrotei. Boruto, para com isso. Ai, você é mais irritada que você é, charada. Meu Deus. Tá, tudo bem, então. Agora a gente tá de boa, tá bom? Porque eu te desculpo agora. Mas foi muito legal voltar com você, charada. A gente tem que lutar mais vezes. Não. Por que não? Por que não? Não, a gente vai lutar de novo outro dia. Não. Eu falei que não. Só porque eu tinha que ser... Eu ia te desculpar se eu tô comigo? Só por nós disso. Ai, tá bom, então. Vamos voltar para a vila, vai? Vamos. Tá, eu vou para casa agora, charada. Eu tenho que ver meu pai, porque você não sabe, né? Ai, tá chovendo. Ontem eu e seu pai tivemos que lutar contra o meu, sabia? Ai, charada, o que você fez? Ai, eu te peguei. Ai, meu Deus. Se você tiver acertado a vila, o que você ia fazer? Eu ia apagar o fogo com uma boa tia que eu sou. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, eu não mereço isso. Tá, eu vou para casa, tá bom? Tá. Tá, dá um beijo aqui. Ai, meu Deus. E vê se não fica brava mais. Boruto? O quê? O quê? O que foi? Nada. Falha? Ai, você está me irritando. Tchau. Ai, ela me irrita. Ai, a tia Ranaba está aqui de novo. Eu vou para o meu quarto, porque quem é? Não vou ficar aqui conversando com ela, não. Depois da charada vem aqui e fica brava ainda. Ai, meu Deus do céu, tá? Ai, meu pai ainda está dormindo. Ele não levanta de lá. Ai, meu Deus do céu, tá. Vou para o meu quarto dormir, que eu acho que é a melhor coisa que eu faço hoje. Nossa, eu não sabia que a charada era forte assim. Mas que poder será que ela está escondendo de mim, que ela fala que não ia me mostrar hoje? Ai, eu quero saber depois.